Fala amigo da Barco Titã, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando aqui, muitas pessoas me perguntam quando vão comprar um motor de popa, porque o motor pode ter diferentes versões. Não sei se vocês já verificaram, a gente tem geralmente três versões específicas dos motores. São as versões esportivas, as tradicionais for stroke e as versões utilizadas para trabalho. E o principal, tem diferença de preço cada uma dessas versões. Então qual que é a melhor versão para o seu uso? Então bora dar uma olhada. Então amigo da Barco Titã, antes de passar aqui para o vídeo, eu sempre peço para vocês, curte, tá bom? Esse vídeo, se inscreve no canal para estar ajudando a gente a trazer várias ideias de vídeo. Você pode estar comentando uma ideia para a gente estar trazendo. Lembrando, a gente tem vídeo de teste de embarcação, teste de motor, review, mostra várias coisas sobre um estaleiro, literalmente fabricações de embarcação em alumínio e também os motores de popa, por exemplo, que a gente revende, Mercury e amarra a ideia, beleza? Então agora eu vou estar falando dessas versões, né? Os motores possuem diferentes versões, mesmo sendo a mesma máquina, né? Lucas, mas isso só acontece no mundo motor de popa? Não, isso acontece no mundo automotivo também. A gente tem marcas que possuem o mesmo motor com diferentes potências e torques. A gente tem compartilhamento de motor, por exemplo, da Volkswagen com a Audi, que você consegue ter o mesmo motor que está utilizando os Volkswagen e a Audi. O mesmo motor, por exemplo, na própria Volkswagen, tem diferentes potências, tem diferentes atualizações, entendeu? Tem diferentes curvas e mapeamentos. E isso também acontece no mundo naval, tá bom? Vou pegar aqui como exemplo, vamos pegar a Mercury e a amarra, que são as duas que eu revendo. A Mercury possui a linha 4 Stroke, que é só a linha normal, convencional. A linha Cia Pro, que é a linha para trabalho, aquela com a faixinha azul. E a linha Pro XS, que é a esportiva. Lucas, tem a linha Race e tal, linha APX? Não, beleza, tem essas linhas, mas vamos estar deixando de lado. A Yamaha possui a linha VMAX, a Yamaha possui aquela linha de trabalho dela com a faixinha vermelha que tem nos motores 200 e 300, que também era muito conhecido nos motores menores, o Endurance. E também possui a linha convencional 4 Stroke dela, né? E, primeiramente, o preço, né? Teoricamente, o motor mais barato é o motor de trabalho. O que acontece muitas vezes no motor de trabalho. É um motor que ele, em questões de acessórios, em questões de disponibilidade de relógios, parte multifuncional dele, tudo, é um motor que vem mais pelado. Vem com menos acessórios extra, vem com menos coisas. É um motor que, como ele vai ser utilizado para trabalho, A sua função primária é desenvolver aquela potência, desenvolver aquele torque para empurrar carga na embarcação, muitas vezes. Então, não necessita de ter regalias, muitas vezes, como essas outras partes que os motores, por exemplo, possuem. E é o motor, como eu disse, mais barato, porque tem menos coisa no motor, entendeu? Tem menos relógio, tem menos coisa, então ele é mais barato. E, teoricamente, é um motor que possui um giro menor. É um motor que gira menos. Lucas, se esse motor gira menos, ele tem menos potência? Não. Já, já vamos falar um pouquinho mais desse mapeamento. A gente tem a linha convencional, que fica no meio termo, que é um motor que gira um pouco mais. É um motor que já começa a ter uns acessórios extras, beleza? Um motor que já tem mais relógio. É um motor que também tem um preço intermediário, né? Que tem uma entrega de esportividade maior do que a de trabalho, beleza? E a gente tem a linha de esportiva, a linha esportiva das marcas, que são motores que, às vezes, entregam um pouco mais de acessórios extras, entregam mais giro final, consequentemente, entregando um desempenho de velocidade final a mais e de custo de aquisição a mais. Então, se você pensou, você disse, bom, se todo motor é a mesma máquina, se a máquina do 115 4th stroke, 115 Cia Pro e 115 Pro XS é a mesma marca, eu vou no mais barato. Bom, não é sempre assim, né? Porque a diferença de preço não é uma coisa tão absurdamente grande nos motores menores, tá bom? Então, nos motores maiores você tem uma diferença maior, os menores você vai ter uma diferença aí de R$ 1.000, R$ 1.500, até R$ 2.000, eu só tô falando motores que custam mais de R$ 60.000, beirando R$ 70.000 os 115, por exemplo. Porém, o pulo do gato que a gente vai ter, principalmente nessas linhas de motores, que é o que você tem que verificar, são as questões de garantia. Sim, garantia. Sabe por quê? O seu motor, ele tem provavelmente dois tipos de garantia, que é a garantia por horas rodadas e a garantia por anos, entendeu? Seu motor tem três anos de garantia, ou tantas horas que ele pode estar sendo rodado e utilizado pra estar dentro da garantia. E dependendo da escolha que você fizer, a hora, a hora que você pode utilizar é menor. Os motores de trabalho, logicamente, possuem uma hora de rodagem coberta pela garantia maior, entendeu? Então, por isso que tem essa lé, por isso que o motor foi feito, tem essa categoria, entendeu? É o motor que por ter rodagem de hora maior, você ainda continua dentro da garantia, porque não adianta. O que acontece? O motor pode ter uso de lazer e uso de trabalho. Se você pega um motor de lazer, um Pro XS de lazer e utiliza pra trabalho, você pode ir lá verificar na Mercury, nas cláusulas tudinho, que o tempo de rodagem que ele possui na garantia é bem pequeno, porque você está utilizando o motor fora do que ele foi feito pra ser utilizado. Ele foi um motor feito pra lazer e não para trabalho. É um motor que possui o seu mapeamento diferente, entendeu? Então, é um motor que tá ali dando muita velocidade final e você utiliza isso de maneira exagerada, você está fazendo mau uso, entendeu? Mesma coisa a linha V-Max da Yamaha. Você pega a linha V-Max e bota pra trabalhar, vai lá ver o que acontece com a garantia. Pois é, esse é um detalhe muito importante da hora de rodagem, que diminui ou aumenta. Então, primeiro ponto, se você for trabalhar, não inventa de colocar um motor de esportividade. Coloca pelo menos as linhas padrões, as linhas for stroke. não coloca as linhas de esportividade, porque a sua hora de rodagem é menor nessas linhas se você utilizar para trabalho. Lucas, desenvolvimento. Logicamente, o desenvolvimento desses motores muda. 200 HP é 200 HP. Porém, o desenvolvimento que entrega esses 200 HP é diferente, entendeu? Mesmo tendo o mesmo bloco, o Mercury tendo o mesmo V6 e a Yamaha tendo o mesmo 4 cilindros com VTEC, muda como é entrega, dependendo do estilo que você escolheu. Logicamente, o motor que é para trabalho tem uma tendência de ele desenvolver mais potência em baixa rotação para exigir menos do motor. motor meio termo vai ser um motor que vai também entregar meio que no meio termo e o motor para velocidade final tem a tendência de ele entregar potência e torque, mas em alta rotação, em mais giro, para conseguir ter um desempenho de velocidade final maior. Em considerações de tendência para a economia que você pode estar perguntando, as economias não diferem tanto se a gente colocar um RPM médio. Por exemplo, se a gente for comparar 4.000 RPM, 5.500 RPM, a tendência, como todos esses motores alcançam este RPM, a tendência num barco que está sendo utilizado para o mesmo estilo, por exemplo, para lazer, ambos os três vão ter mais ou menos o mesmo consumo, diferenças muito poucas. logicamente, botou para trabalhar o que tem velocidade final, você vai sentir um pouco mais de gasto e não tem para onde correr. O motor que mais girar, ou seja, o motor mais esportivo, a linha mais esportiva, a tendência em alta rotação é gastar mais. Entendeu? Esta é a tendência. porém, não é tão grande a diferença, porque, às vezes você pode estar pensando, Lucas, se eu comprar um 300 Cia Pro e um 300 Pro XS, se eu comprar um 300 Endurance e um 300, 300, não tem, perdão, um 200 Endurance e um 200 V Max, vai ter uma diferença de 20 litros final? Não, não é tudo isso, mas possa ter pequenas diferenças. Então, o que você deve sempre se atentar é a questão da sua garantia, o preço, eu sei que é interessante um preço menor, mas muitas vezes você quer ter outro tipo de uso e não adianta. Você pegar um motor para trabalho e tentar fazer de todas as formas ele ser um motor para velocidade final, não adianta. Um 175 para ter velocidade, um 175 Pro XS vai ter um desenvolvimento de velocidade final melhor do que um 200 de trabalho. entendeu? A Luca é mais ou menos HP, porém, como eu disse, entrega de velocidade final da linha esportiva é sempre melhor. Sempre bom também estar salientando os motores de trabalho possuem rabetas mais longas, são motores mais pesados, por isso também um desempenho de velocidade final menor, enquanto a gente tem a linha 4-stroke convencional das marcas com rabetas que podem variar de tamanho e geralmente as linhas esportivas são rabeta curta, são os motores com o menor peso possível para poder, né, estar dentro daquele quesito peso e potência. Quanto mais potência e menor peso, melhor o seu desenvolvimento, entendeu? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, para vocês terem ideia do que se encaixa melhor para você. Para você não fazer a besteira de estar montando um barco para trabalho e colocar um motor de linha esportiva, porque no momento que você não estiver trabalhando, você quer andar mais rápido, você tem que ver a garantia. E ao mesmo tempo não adianta você querer economizar no seu barco esportivo colocando o motor para trabalho, que não adianta, o motor é mais pesado, o motor tem uma entrega de torque e potência diferente da linha esportiva. E às vezes o 150 lá, esportivo, vai andar quase igual ou até mais do que o seu 200 para trabalho, entendeu? para você não fazer essa besteira, porque a gente sabe que esses motores aí são motores caros que beiram, beiram não, alguns beiram 100 mil, outros passam de 100 mil reais para você estar sempre feliz com o conjunto que você está montando, beleza? Eu sei que é um vídeo bem abrangente, não tenho tantos dados e informações técnicas e como eu posso dizer também mapas para mostrar para vocês, mas no geral no meio de testagem que a gente já fez aqui, testando todos os tipos de motores, esse é um parâmetro geral para ficar também de fácil entendimento para vocês, tá bom? Peço, se inscreve no canal, clica em curtir, compartilha para o seu amigo, aquela pessoa que está em dúvida muitas vezes, ah, eu pego o motor convencional, motor esportivo, motor para trabalho, vê esse vídeo que aí você vai ver o que é melhor para você, a própria linha dos motores já fala, cara, você quer um motor só para lazer, tranquilo, pega a linha intermediária, você quer um motor para esportividade, vai no motor esportivo, você quer um motor para trabalho, vai no motor para trabalho, não tem muito, assim, o que correr, eu sei que a gente verifica sempre custo e o qual que é mais bonito e tal, né, mas um grande abraço, vai com uma sorte e vai de titã! E aí